Fala clã, tô aqui mais uma vez trazendo um vídeo pra vocês, meus amigos de Battle Royale do Arma 3 Jogando no mapinha Maldem com Felipe, com Suga e com Ebreze Bora lá pro vídeo Sai daí, cu de cachorro Calabouco, idiota E aí, seu Sullivan Olá, menina e breça Quase que eu matei um maluco Ó, tô indo pra um carro, bem aqui ó E ele é contigo Passar por medo de tudo essa cidade aí vai ser fosso hein Se tivesse rápida O que que deu? Sai, 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 sai que é sua O que que deu? O cara tava esperando pra atirar no carro, entendeu? Se fodeu Quem com ferro ferre, com ferro ferre é feriado Agora é aquela hora que dá aquela lagada e nós indo dentro desse poço combustível aí pro carro A casinha fez sucesso agora Queima do seu bestão Sem garma, quer dizer, sem colete, sem nada quiser Agora é minha vez Acho que é que eu vou dizer a cidade por fora aqui ó Será que dá? Encaixei os trinta nele Dá por aqui ou não? Tem uma ruinha à esquerda, a de terra Isso, isso aí Não, é, mas vai dar nela Não vai né Pega a direita Pega a direita Ah, era a outra direita, tudo bem Calma aí, já vi Vai dar bom, vai dar bom Devagar, devagar moçada, tô voltando Calma Não, dá pra ir pra lá se você quiser ali ó Já que você, qualquer um dos, 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 dos... Essa ruim é Pegar essa aqui? Pegar essa Pegar negra aqui A nossa cartinha Morri Ué Na borda assiste Na borda assiste Na borda assiste Só vai Andrezão Só que a gente para pra curar Pra ver quantos kits eu tenho Tenho... Três kits Primeiro Se não bater vai dar boa Tinha depois da segunda, né? Tô reduzindo... Cadê esse escorpador? É breve Vamos pra cá que perde a pedra? Pode ser Eu tava bem na beirada da seia Pode ser, uma boa Tinha abertumado Tinha abertumado A Hebreus morreu mais ou menos aqui ó No X Espera tomar mais um dano que eu não tomei nenhum dano Agora eu curo Tem colete três, Felice? Tem Curtinho Mas tem Conseguiu entrar? Não, tá na borda Ai cara, bati os dois kits Fui burro agora Nossa Nada que seja ruim que não possa piorar Certo Vai esperar o update Andrez? Podemos ir então Não sei que manda Se eu não morrer na próxima pancada Na próxima pancada Tipo... Ah, dois minutos Opa Meu último agora Deixa eu ver se é o último mesmo É Tem um, é É, update Beleza, agora tá Agora a gente consegue entrar Eu vou meio que mirar antes do Felipe tá lá Pode ser Pode ser Eu tomo mais um Que merda É, o dano do cavalo, né Do update Eu vou dar errado André? Sim, sim É que eu ganhei a velocidade pra passar por ali Que... Você não tá fazendo isso, cara Sim Vai passar embaladão, né Não Eu não fiz isso, cara Você perdeu 10 segundos pra poder dar uma volta de 50 metros E pra morrer pros asas E pra morrer pros asas Pode puxar, acabou de deixar Vai tentar chegar no Felipe de carro? Vai tentar chegar no Felipe de carro? Vou ader... Adrian... Não, mas... Se não assistir da puta Tá tudo aqui, borda Tem que segurar a gente do mesmo jeito Ok E aí Você rodeia tudo É a esquerda as nossas pedras ali Aplausos 4M556 no carro Tô me curando aqui, mas... Tô zerado de cura 5M556 Ah, deu aquela zoada que eu não consigo... Ah, eu tenho um supressor de 36 aqui também e uma mira Vou pôr aí, ó... Eu vou colocar uma mina aqui Aqui pra trás Binóculo, beleza Gente, nada de AK, cês tem? Eu tô aumentando bala aqui Tem a PSO, serve Oi Tá perto Realmente, tá perto Vamo rushar esse cara Sim Or, cês tão segurando o cara na beirada da área É Eu Eu Aquilo, sei lá na esquerda, sou eu Lá na frente é o Felipe Do range Do range Uhum Oi Tá de noob, noob 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 Mas tem... Tem que passar pro Fernandes Tem que ver Do ou não? Do ou não? Tinha muito caro o concerto e comprou uma nova Ah, ele levou pra ver o concerto Isso Os caras passaram o orçamento ali Oitocentos reais pra concertar a TV Dele não quis e deu uma TV Deu uma TV Sim, oitocentos pra concertar uma TV é ouço mesmo Quando o Fernando Pedi pelo Mercado do Rio Pega o Mondeiro Pega o Mondeiro Sai de algum mundo Roberto Ele fez assim Começou o Mondeiro Pega a boca Essa terra Barra de LED Essa aí Deve ficar mais barata Ficamos fora, hein? É bom a gente voltar e esperar Tá Me desconcentrou aqui Eu perdi toda a caminhada Nossa Eu batei um aqui Então, eu voltei porque a gente ficou fora Uhum Tô vendo um Bem no meio não limpo, Felipe Olha o drop Vai largar aqui pra gente Vou dar um x Largo Largo Ah Matei Eu meti bala também É, não sei Dropa lá embaixo, André A gente tava só Aham Depois eu vou ter que voltar Eu tô sem 15 médicos Parece que tem mais um aqui Uhum Eu vou fora safe? Sim Como que eu tô sem 15 médicos, Felipe? Já vou voltar Mas eu quero voltar pra lutar esses caras Eu não vou arriscar É o carro, meu Deus Ih, carai Eu... Sully, você tá vindo alguém? Tem um na minha frente aqui Ok Um... Um... Um terceiro deles Tô descendo aí, tô... Tá de verde Verdinho Eu vi ele na pé Boa Dormeu Dei dois tecos nele Antes dele cair Obrigado Deixa ele pelar aqui Vem tranquilo, Ramos Não, só dois desconectaram Tem mais um do time do Sombra Tava pra direita Nossa, agora Porque ele meteu bala em... Tentou atirar em mim Enquanto eu matei o outro Eu vou pegar a mochila dele Será que eu tô vendo muito? Parece que eu vi algum pixel no... No... Barreiral ali Deixa eu ver Dá um tiro só pra ver se ele se afoba Eu acho que eu tô vendo muito mesmo A gente vai ter que dar a volta, hein Tem um carro aqui Sobrou kit médico pra ele? Nele? Tem aqui, quer? Sim, eu tô sem nada Tem dois... Tô com... Tô com dois Sete, sete, sete Sete kit Tô com dois Você não morreu ali Tava na mochila Tava na mochila Aqui, ó É, só joga o teu Ó Um... Dois... Três... Fica com esses quatro Eu já tô cem por cento, já Esse liberou espaço pra me levar mais uma... Mais uma arma Ah, você precisa de 556, André? Eu tô de AK também Eu não tenho uma 556 Que arma que ele tava? Tá de M4 Tem um monte de 556 comigo Dá os seus mags de AK Pega a 556 dele Ok Se for pro seu... Ou você quer ficar de AK? Ah não Então me dá os mags de AK, por favor Aqui, ó Perto do corpo dele aqui Sim, eu já tô jogando aqui no... Achei nem vale a pena, ó... Já adiantando Nem vai valer a pena tu voltar no corpo do outro lá Não, aqui do... Porque pode ser capaz que eu... Não... No corpo do outro lá Que ele... André queria voltar Ah, você tem mais mags de AK do que eu, cara O cara pode tá mais... Aham Aqueles pentes de 556 que eu coloquei no carro, você pegou todos? Eu dropei no carro também Mags de 556 Ó Dropei as 556 aqui Ô, já vamo... Vamo adiantando Calma aí que tô... Tamo pegando o loot aqui Pega os mags de 556, Andrezão Quanto cê ficou? Com 6, tá ótimo Acho que eu peguei um... Acho que eu peguei um sem querer Peguei... Ó, tem... Tem mais 4 na minha mochila É, vai fechar lá pro outro lado Já que tô correndo Já o pato pra você, né? Vamo pra safe É... É... E o drop fica aí pertinho, hein, Felipe? Você deixou até pente de... De AK pra trás Deixei? Aham, não, tô pegando Já tô levando Tô com uns 8 aqui Ó, peguei mais 556 no carro pra levar pra você Beleza... Nossa, que safe bosta é essa Aí, peguei mais uns 4 mags de 556 no carro pra você Bora Vai... Vai funelar esse safe que a gente veio desse lado Ele vai dar um desacerto com nós Vai Minha sorte ainda que eu tô de peixe Dá pra dar uns... Uns mergulhos O certo já era pra você ir pela água, então Pra daí cê chega a... Opa Foi em você, Felipe? Não Cabecinha Foi na minha frente Pegar o binóculo pra correr mais rápido, senão eu tô com medo Felipe tá correndo faceiro aí, no meio, no limpo É? Não, não tem o que fazer Tem que chegar no outro lado Aproveitar a treta dos caras, né? É, não, Felipe? Lá da frente Quem dera a ser um peixe Pare teu limite do aquário mergulhar O Andrezão arriscou ir na água mesmo? Sim De peixe rápido Já colo nele Deixa eu ver aí Cuidados Olha o hospital, o cara... Ah, lá no hospital Mais um dia ele me mata Felipe conseguiu dar cover Da super pressão Da super pressão Meteu um boosterzinho aqui agora Hum, viadão tá bem posicionado lá, hein? Eu vou avançar um pouco de acesso Tá em cima do hospital? Não, tá no... Na janela lá de cima do hospital A janelona grande da escada A última Ah, sei bem qual que é Felipe, o cara da minha frente Foi de 20 metros No muro aqui Não me ouviu Ou recua porque eu já tô... Ou me ouviu Ou me ouviu? Não ouviu Deixa ele... deixa ele dar... Eu vou voar Peguei Só um? Por enquanto sim Desconectaram 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 Ele matou um cara com um tecão só Ai, lute Ai, foda Ele veio cavalando Eu ouvi ele e marquei você Não era ele? Tá, tô aqui nas mães Mas tô comendo Tem um exemoito aqui Sombra morreu Hum Ah Tô lá Você tem que ficar desperdiçando Tomado hospital, cabeça Sim, ele nem sabe que eu tô aqui Sim, ele nem sabe que eu tô aqui Por enquanto É, nós já estamos meio aqui na safe Tem quantos dias? Eu não lembro quanto falou Oito Oito Sete, na verdade Sete agora? Nois e... Quatro Se tivesse um pouquinho menos eu ia subir em cima da espada Nossa, o Sullivan tá notindo o cara Não, só vim aqui ver se eu achava mais cura Couro É, eu tô com pouco medkit Um só A casinha até que tá boa sem a mira Com a mira tá pulando mais que o Batman Vai ser o irmão dedo? É Com certeza Vou dar a garça de enfid aqui Pega a cura aí pra trazer pra mim Por isso que eu larguei a linha Medkit principalmente Tem que ver se o Batman É É É É É É É É Tem uma pedrinha aqui na beira da safe Tô correndo aí Deixa eu te levar ao escuro Espero que tenha espaço pra dois aí Ó, cara na casa Cara na casa Na... 313 Nas costas? Nas costas Tá vindo Pega a cover aí O que que eu atiro daqui? Play now Play now Recuo Joguei dois kits na sua mochila Nossa Ah, até derramo Deixa eu morrer pra área Deixa eu morrer pra área Eu tava fora também Ó, eu entrei agora Consegui arrumar um pouquinho Carai, tem alguém dentro da água Chegou Eu sem querer puxar a porra da PSO Do corpo do cara Ela foi pra mira Quando eu mirei nele Ele ficou lá em cima A mira Tava tipo Pariu, cara Bepeu o portuísta pra caralho, mano Não, ele tava fudido Vindo da safe Mas, cara Você tava de colete 5 e ramo Então Que fudeu Ele morreu? Uhum Morreu, morreu pra safe Menos mal Anderson tem uma boa chance de ganhar ainda Tá bem posicionado Tenho munição suficiente, Anderson? Cinco megal na agulha Vai dar Vai dar Bem, onde a gente morreu ali é safe Mas tá bem posicionado Não vale a pena, sei lá, buscar Não tá apertando a conexão Eu contra dois Entendeu O Vadim tá morto Deixa eu ver O Vadim nem tá conectado Tá Parece que eu tô ouvindo um passo nas tuas costas Ai, assim Ai, assim Ai, ó Ai, ó Ai, tem um cover aí, ai, que da hora Mas aqui tá dentro Ali tá dentro da fábrica Tinha, por isso Pra você ficar olhando ali O cara tá por ali Ih, caraca Já te achou Ah, onde você que eu tô tirando? Lá, é direita, é direita Viu? Não Não Ali atrás do bagulho O... Caralho, eu tô à frente Cola na paredinha, lá então Aí Merda Só vai, só cola aí Tá fora, eu acho Aí, ó Aí, você tem visão dele Ele tá fora, ele tá fora Ok Ele tá mirando lá atrás ainda É só esperar Tô aguardando Lá não tem saída, ele vai dar aquela volta Aí Deu lado Nossa, tancou muito Boa Deu lado Boa, cara Winner, winner, chique dinner Chico dinner Chico dinner Essa aqui, ó Aprendi com o Capitão Nascimento No fundo De quem ali? Aqui, ó Ele tá aqui O cara passou É, isso Pode fatiar o Capitão Os caras levantam Pode fatiar o Capitão Os caras pegam um pão Pega a faca É É isso aí Pelo obrigado que assistiu o seu vídeo de UTA aqui, hein É, Pira Eu sou sempre chegando Ficando carregar É 26 no tempo 26 no tempo Fui Tchau 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 Tchau